Bem amigos, acabou o jogo agora para a Serra Branca e o Atlético, e o Atlético levou a melhor e fez um gol 1 a 0 para o Atlético. Nós estamos aqui com o Clebinho, é o número 7, o Clebinho Bahia, que é muito bom, e a equipe de Seu Fernando foi buscar o Clebinho Baiano muito longe para atuar pela sua equipe, e ele está aqui e dando o seu melhor aqui na equipe de Seu Fernando. O que você achou desse jogo é que vocês vieram enfrentar a Serra Branca Futebol Clube aqui, foi um jogo bom de jogar ou foi um jogo pegado? Foi um jogo bom de jogar, né? Agradeço primeiro a Serra Fernanda a oportunidade de jogar no time dele, e jogar com essa galera aí, que é bom de jogar, e é isso aí, né? Joguindo o meu melhor e saindo com o resultado. Você o que acha? Vocês chegaram, criaram muito no primeiro tempo, mas não conseguem nada, vocês conversaram no vestiário e voltaram mais entrosado, e foi onde chegou o primeiro golzinho e foi o gol da vitória do dia, vocês que não é fácil, é uma vitória aqui, porque a equipe de Seu Fernando também é muito boa, e vocês vieram com o superior e acabaram quebrando o tabu da equipe de Serra Branca Futebol Clube, todo 1 a 0. Você se sente feliz por chegar aqui e levar essa vitória aqui, arrancar uma vitória aqui de Serra Branca Futebol Clube? É verdade, né? Aqui é difícil de jogar, né? Mas no primeiro tempo nós entramos muito apagados, aí como o Sr. Roto falou, né? Acertar mais o passo, no segundo tempo conseguimos acertar os passos e saímos para o gol. É isso aí, você acabou de ouvir a palavra do Clevin Baiano, que está atuando pela equipe de Seu Fernando aqui, o atleta, e se você quiser acrescentar algo a mais, fique à vontade aqui no canal da Futebol Clube. Não, é só isso mesmo. É isso aí, você acabou de ouvir a palavra do Clevin, um jogador muito talentoso, que joga pelo atleta, no mínimo estão falando, que é mais conhecido pelo portal, mas vem como atleta e atleta aqui de Seu Fernando, e Seu Fernando é um treinador muito conhecido e trouxe uma equipe muito boa, e saiu com a melhor, venceu o Serra Branca Futebol Clube Clube Clube. É isso aí, você acabou de ouvir a palavra do Clevin Baiano.